Já declarou que o candidato do prefeito Auríquio será do PN e o prefeito Auríquio também deve fazer, deverá fazer o prefeito. Não dá para esconder que, logicamente, o prefeito Auríquio tem algumas preferências. E esses homens já foram citados aqui, anteriormente. Só que política, a gente não quer ganhar a eleição. E o Auríquio precisa ganhar a eleição e tem condições. Primeiro, que a cidade é bolsonarista. Segundo, que ele também transfere votos. Então, quem lhe quiser a mão e for adepto da direita, tem chance de se eleger. Muita chance. Não vou dizer que vai se eleger, porque só Deus sabe o que vai acontecer. Mas tem muita chance. Esses homens, o que o deputado do Tiago Auríquio tem conversado? Ele tem compromisso com os candidatos já citados. Eles vão estar no PL. E aquele que estiver melhor na pesquisa, deve sair ao prefeito e o outro ali. Mas está encaminhada, então, a filiação da Regina Mauri e do Tite Campanella no PL? Eu estou dizendo para você que eles estão conversando. Essa decisão não é minha. Nós não intervenimos no município. Porque melhor do que nós, eles sabem o que é melhor para a cidade. Então, esses nomes já foram ventilados. Agora, essa decisão vai passar pelo crime do prefeito, que é o pai do deputado Tiago Auríquio, e do deputado Tiago Auríquio, com a maior naturalidade da vida. O que nós queremos dizer, o que nós precisamos eleger o prefeito lá.